Eu vivia tão contente, tão alegre e sorridente, Cheio de felicidade, eu vivia de alegria, da beleza, da poesia, Não sabia de saudade, nada de saudade, eu vivia muito bem, Eu jamais sofri, eu jamais chorei, Eu era tão feliz, não pensava em ninguém, Até que te conheci, não sabia o que era amar, Eu que era tão feliz, o que foi me apaixonar, Muito tarde comprenger, o que a paixão nos faz, Vivo só pensando em ti, mais que tudo, muito mais. Até que te conheci, Vivo só pensando em ti, Vivo só pensando em ti, Muito tarde comprenger, o que a paixão nos faz, Vivo só pensando em ti, mais que tudo, muito mais. Eu jamais sofri, eu jamais chorei, eu era tão feliz, é, mas eu te encontrei. Eu sempre meti intima o mortal, Os veremos muito juntos, Mas tem muito amis, Com a evolução no eagle, uns por os doceiros a Deus. O que é isso?